E aí, DJ Magrão, tá tipo o Pelé, e o Pesce. Tipo pega-pega, virou brincadeira, nem viu a cor se era branco ou preta. É, nas antigas andava a pé, na garagem agora é só canhão, tá tendo várias opções. É, nas antigas andava a pé, na garagem agora é só canhão, tá tendo várias opções. Ah, desentoca e toca na rua, então joga o foguete na mão dos menores. Ele sabe o que ele tá fazendo, vulgo dominador de trator. Na relíquia dá 150, na corta te giro, fatia com a mão. Relembrando dos velhos momentos que não tinha nada e hoje tá fortão. O dom do toque, a roncaria, a pita então. Só viva a la vida que hoje tá tendo condição. Envio o vulto pra sem sentido, é fernão. Sabe que nós é o toque, cês não pega não. É, nas antigas andava a pé. É, na minha garagem hoje é só canhão, tá tendo várias opções. É, nas antigas andava a pé, na garagem agora é só canhão, tá tendo várias opções. De S1000, corta no vento, cê sabe o procedimento. Se o assunto for fuga, hoje os velhos me deitou. Desde menor, nóis tem talento, rala estriba e tá nem vendo. E os cana se perdeu, tá 1 a 0 pro bobo. Nóis de trator, no meio da favela, traque chaveou. Menor roncou, fuga de cinema em cima do trator. De PM, zera, desce a ladeira de quebra. Tinha que ver a cara dos fraude quando o nóis passou. Nóis de trator, no meio da favela, traque chaveou. Menor roncou, fuga de cinema em cima do trator. De PM, zera, desce a ladeira de quebra. Tinha que ver a cara dos fraude quando o nóis passou. Só que da meia alta na quebra fui pra acelerar. Hoje o menor tá bigode, então põe pra roncar. É, é fuga, nas pinces, cê sabe eles não é pegar. Desenvolto, só louco pro lado de cá. Cês não pega nunca, os menorzinho brinca com as bichudas. Rossi, breque, piloto de fuga. Tô com a mais gostosa na garupa. Cês não pega nunca, os menorzinho brinca com as bichudas. Rossi, breque, piloto de fuga. Tô com a mais gostosa na garupa. Tô com a mais gostosa na garupa. E aí, DJ Magrão, tá tipo Pelé, mil beats.